E fora galera, tô falando só mal E galera, tô trazendo um vídeo de Escorregadio, é, escorregadio Então galera, hoje você gostar desse vídeo Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ver muitos vídeos novos Bora lá galera 3, 2, 1, começou Mate nele, não, não, cadê, 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 cadê Vencedor, vencedor, vencedor Vencedor, sou vencedor Cara meu, eu caí na água galera, sou vencedor Olha lá, eu ganhei E eu só escorreguei pro outro lado e já ganhei Foi fácil, foi fácil Vamos de novo Foi fácil, foi fácil Ui, vou pular agora 1, 5, 4, 3, 2, 1 e Ui, vai lá Não, não Não, pode seguir dali, vai lá Não Vou cair Mocasmo Não, não, velho Vamos de novo 3, 2, 1, valendo Isso, sou o primeiro Só não Será que safado Isso aí, vou chegar o primeiro Fui o primeiro Fui o primeiro A chegar aqui Galera Galera Eu fui o primeiro Vai chegar aqui Até que enfim Ih, vai passar de fase Galera, chega até aqui no 4 Vamos começar Vamos começar De novo 3, 2, 1, já E eu vou fazer isso Eu vou fazer isso com a gente Ai, não Vai cair no chão Ah, derrubei um Não, não, derrubou Cai Cai você, cai você Não, cai Não, cai foi eu E agora o que eu faço Não Que chato Ai, não Galera De novo 3, 2, 1 Já Vicky Vicky, você É, você mesmo Vicky, garoto Vicky, vicky Vicky, põe Uai Uai Morri de novo Não acredito Caraca De novo, né, galera Bora lá Vamos 3, 2, 1 Já É, eu vou ter rápido Vai aqui, entra Vai aqui, entra Vai aqui Não, não Não, filho Não Vou de novo Fazer de novo Deu errado Me joguei errado Me joguei errado Eu vou te passear de novo Caraca É muito fera De novo 3, 2, 1 Valendo Será que você Você mesmo Sai daqui da minha frente Já matei um Ihhh Mais dois Oh, 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 oh Não, o cara me empurrou Ele vai ver Ele vai ver Ele vai morrer Talvez ele vai morrer Ele vai ver Pronto 3, 2, 1 Já Aqui você Vai, 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 vai Uh Yes Mas não tô em primeiro Tô Não sei quantos Ai, não Ai, não Vou passear de novo Vou te passear de novo Não Não Vou conseguir naquela hora Mas hoje não vai dar Meu Deus Galera, sou assim ainda Sou bem fofinho 3, 2, 1 Zeleno Vai, 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 vai Você aqui Só da minha frente Você viu que me... Eu quero esse aqui Vai, vai, mata, mata, mata Vem que você... Matei, não Isso vai ter que acontecer Por que isso acontece comigo? Vai, 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 vai De novo Só até consegui Você sim A coleção de ser você E que derrubei Derrubei, não Não derrubei Ai Não, eu não fiz nada Caraca O que que eu fiz? Eu não fiz nada, galera Isso é tudo Eu não fiz nada Ai, velho Eu não fiz nada Pra morrer Mas bora lá Primeiro eu copio No último lá Peraí Puf Não, não, não Eu não vi Eu derrubo ele Mas Eu vou Não, não Não Cara, se esse cara Derrubou Eu sei por quê Eu não falo nada De mal pra ele Tinha um plano Peraí, peraí Galera Eu já sei O que que eu vou fazer Ele trobe aqui Dá, vai cair no chão Não, caiu Derruba, derrubou Não Ele me derrubou Não Ele me derrubou Ai, que merda Joguei errado essa vez Queria matar mim não Ai, ai Vamos lá de novo 3, 2, 1 Já lendo Bora lá Passei 1 Passei 18 Na frente Tô muito longe De ficar na frente Caraca, meu Puf Não Vou ficar mais devagarzinho ainda Véi Caraca Então vou de passear Não 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 Tava na frente Não Na frente Não Caso na frente Não Fiquei fazer isso de novo Eu quero ser o primeiro Deixa eu ver Estadão Que é o primeiro De lado Sempre é o primeiro Que moleque Põe Derrubou 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 Não acredito que eu morri Derrubei 5 Derrubei muito Derrubei bastante Vamos lá já Valendo Vamos lá Eu já derrubei o mundo Não acredito Eu pego a felicidade Não Eu vou ter que pegar a felicidade Peguei Eu vou mais rápido ainda Chega o primeiro Não A gente está De mim A velha joia era Esses caras me derrubam porquê Não faz nada não Eu derrubei uma até que vem Derrubei um mas Vamos comprar outro Vamos comprar outro Vamos comprar um macaquinho Não dá pra comprar um macaquinho Preciso de Preciso de 100 reais Eu não tenho 100 reais Então bora lá Preciso de ganhar 100 reais Bora lá Passei de um Passei de oito É quero derrubar um Derrubar mais Peraí Eita Eita Felicidade Pega 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 Ai caraca Não É pra pegar Felicidade Eu não pego Mas se eu pegar A lerdura O cara me ajudou aqui Pra pegar a lerdura Você está na minha frente Caraca Meu Ih Você está na minha frente Que 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 Pega felicidade Ah não Ficando mais lerdo Ih essa minha Me trapassando Né E vou passar ela Não Os caras me derrubaram Esse foi foi eles Tenho certeza que foi eles Ah eu cansei Vai ter dois Hum Eu fiquei só caindo Então esse aqui Eu não vou mais Mas Derrubaram Eu corro Mas Vem que cai Cai Não Ah moleque Ih Derrubei um Não derrubei não Pega Sai daqui Ai Cai me derrubou Esse foi ele Eu estou certo Tenho certeza Que foi ele Que derrubou Tenho certeza Tenho certeza Vamos lá Passar de um Passar de outro Ih O cara aqui é muito rápido Caraca Eu não faço nada Dobrei Ufa Vai 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 Pegou felicidade Caraca Peguei Peguei E eu E eu Derrubei dois E o rei Chegando perto dele Caraca Eu preciso pegar Essa felicidade Vai Peguei Ufa 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 Não 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 Vem aqui Safado Tem que pegar uma tarde Vamos lá Vamos lá Vamos lá É bim Vai vai Não Consegui Galera Então galera O vídeo vai acabar por aqui Porque se você tiver gostado Deixa muito like Se inscrever no canal E ativar no sininho Então falou E fui